Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Hello guys, aqui é a Teacher Yasmin e é um imenso prazer ter você aqui e te ajudar nessa preparação para os vestibulares que estão chegando. E na nossa aula de hoje, iremos falar sobre as linking words que são palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer a ligação entre as frases ou seja, é papel dessas palavras dar coerência e coesão textual em uma mesma oração. No português, é o que chamamos de conjunção e é um assunto muito importante para o estudante do idioma pois as linking words são fundamentais para a construção de sentenças e, consequentemente, a produção de textos. Usando as linking words, a comunicação do texto será fluida e a ideia expressada na sentença será passada de forma eficaz e precisa além de ser muito importante para uma boa comunicação. lembrando que as linking words não sofrem flexão de grau aumentativo ou diminutivo e nem em relação a número também singular ou plural e nem gênero, feminino ou masculino ou seja, são palavras invariáveis. As linking words podem estabelecer ideias de adição, contraste, tempo, causa e consequência e elas são fundamentais para que a gente consiga entender o texto. Iremos começar pelas linking words de adição que são utilizadas no intuito de acrescentar informações. São elas Como exemplo, nós temos Eu gosto de cantar, ler e escrever. Nesse exemplo, você observa que eu usei até um conectivo muito comum que é o AND. Agora, eu posso adicionar mais uma linking word e falar Besides singing, I like reading and writing. Além de cantar, eu gosto de ler e escrever. Ou se eu quiser, eu também posso substituir pelo In addition to In addition to singing, I like reading and writing. Ok? E agora temos um exemplo com o moreover. Podemos falar I like reading and writing. Moreover, I like swimming. Eu gosto de ler e escrever. Além disso, gosto de nadar. E uma maneira um pouco mais formal seria usando o furthermore que significa a mesma coisa que besides, in addition or moreover. E todos esses trazem essa ideia, né? O significado de além disso, além de. Então, eles significam, né? Trazem esse sentido de adição. E uma outra maneira de usar adição seria usando o também. E aí nós podemos começar pelo to que também é muito comum. E como exemplo temos Uma maneira um pouquinho mais formal com o also Aqui você também pode aprender espanhol. Ou podemos usar o as well que também é uma maneira um pouquinho mais formal e falar Eu gosto de francês também. E lembrando que o to geralmente sempre vai vir mesmo no finalzinho das frases e o also logo após o sujeito. Ok? Agora vejamos as linking words de contraste que são conectivos utilizados para estabelecer oposição entre as frases. Sendo eles But However Although Nevertheless In spite of or despite Let's see the examples. He is handsome and nice But He doesn't like animals Ele é bonito e legal mas não gosta de animais. Temos um exemplo agora com However I like dancing However I don't like singing Eu gosto de dançar No entanto não gosto de cantar. Um exemplo com Although Although I don't have a lot of money I want to buy a cell phone Mesmo eu não tendo muito dinheiro Eu quero comprar um celular Ou podemos trocar pelo Even though Even though I don't have a lot of money I want to buy a cell phone E lembrando que o even though é uma maneira um pouco mais enfática. Temos um exemplo agora com o Nevertheless E podemos falar He is so handsome and nice Nevertheless He is not polite Ele é bonito e legal No entanto não é educado. Um exemplo com In spite of In spite of His salary He wants to buy a car Apesar do salário dele Ele quer comprar um carro Ou podemos substituir também pelo Despite Despite his salary He wants to buy a car Vejamos agora as linking words de causa e consequência que são utilizadas em situações em que há causa e efeito ação e reação Let's see the examples I've studied a lot So I got a good grade Eu estudei demais Então tirei uma nota boa Temos um exemplo agora com o Thus I don't have any sugar Thus I can't make a cake Eu não tenho açúcar Portanto eu não posso fazer um bolo Agora temos um exemplo com o Therefore I've worked too hard these last two months Therefore I deserve a vacation Eu trabalhei demais estes dois meses Portanto eu mereço férias Agora um exemplo com o Since I've studied English since I was eight Que é até um exemplo meu mesmo, né? Eu estudei inglês desde os oito anos E esse mesmo Since de Desde Você pode usar ele no sentido de Já que E aí podemos voltar lá para o exemplo do Sugar e falar Since I don't have any sugar I can't make a cake Como, né? Já que eu não tenho açúcar eu não posso fazer um bolo Ou podemos substituir também pelo As As I don't have any sugar I can't make a cake Então Seis e o as vão ter essa ideia de Já que ou como Vejamos agora as linking words de Time de tempo que são expressões utilizadas para mostrar ali a estrutura do que está sendo dito E aí como exemplo nós temos Primeiro lugar ou primeiramente nós não temos dinheiro Segundo temos muitas coisas para fazer E por fim ou finalmente A Índia não é um lugar seguro para viajar Então você observa que eu usei o First Second E o Finally Mas eu também poderia usar o After That Que significa Depois disso Ou Then com E Ok? Que significa Então Pois o Then com A é quando a gente usa para comparar Ok? Pessoas ou coisas E para finalizar a aula eu trouxe 10 linking words mais utilizadas no inglês Sendo elas Ela viajou de avião apesar de ter medo de voar de viajar Temos a conjunção and que nós já vimos que ela é usada no sentido de adição e podemos falar He speaks English and Spanish Agora nós temos a conjunção Because They are studying because they will have an important exam tomorrow Temos o But I would like to travel But I have no money Temos o However His vote However didn't change anything O voto dele no entanto não mudou nada Temos o If né? Que você pode falar If I had the money I would buy a house Se eu tivesse dinheiro eu compraria uma casa Temos o Or I don't know if I want pizza or hamburger Eu não sei se eu quero comer pizza ou hambúrguer Temos o Otherize Temos o Since né? Que você não pode esquecer que ele vai significar desde ou já que também Ok? E temos o So I've studied a lot So I got 10 points I got a good grade Ok? Eu estudei muito Então obtive né? Consegui uma nota boa E a nossa aula finaliza aqui E eu espero ter te ajudado a entender sobre as linking words E pra você ver como esse idioma é tão maravilhoso e fácil de aprender Para você não esquecer sobre esse assunto tente revisar os conteúdos para que até o dia da sua prova você já esteja preparado Até a próxima Bye Tchau